Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez vou mostrar pra vocês que DJ Ives se produciou após lançamento de música. Vem entender o caso e o que foi que ele falou. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, como eu já tinha falado aqui pra vocês com antecedência, inclusive eu trouxe dois vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, que nessa sexta-feira o DJ Ives iria lançar música ao lado de Massinho Sensação. E prometido, assim ele fez. E o nome da música é diferente dos iguais. Ele lançou o áudio juntamente com o videoclipe. E no momento que eu estou fazendo esse vídeo já está batendo mais de 100 mil visualizações. Ou seja, as pessoas estavam ansiosas esperando esse lançamento. E muito diferente do que as pessoas esperavam, o videoclipe foi lançado no canal de Massinho Sensação e não no canal do DJ. Achei algo muito interessante. E sobre o videoclipe foi o que eu achei muito bem produzido. E tem tudo aí pra música explodir nas redes sociais. O que acontece é que o DJ Ives acabou dando uma entrevista ao site diário do Nordeste. E acabou falando um pouco sobre esse lançamento e o porquê que ele resolveu lançar. Onde algumas pessoas estavam falando, Ah, DJ, você tem que lançar música porque você tem que voltar ao sucesso e tal. E muito diferente disso, ele falou que não. Ele não fez a música pensando em voltar ao sucesso. E sim, porque ele quer trabalhar, porque tem pessoas por trás dele que necessitam dos seus shows. E principalmente sua filha. Eu achei isso muito interessante. Resolvi compartilhar aqui com vocês. Mas antes meu de eu mostrar um pouco da notícia, deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não gostou da música diferente dos iguais de DJ Ives e Massinho Sensação. Eu vou ler alguns tópicos aqui que eu achei mais interessante pra vocês. E um aqui, o DJ Ives, ele fala assim, Não encaro de fato como uma volta para demonstrar sucesso, como muitos imaginam. Mas encaro sim como um trabalho. Preciso trabalhar, tenho que continuar mantendo todas as pessoas que me rodeiam. E depende de mim, principalmente minha filha. E em respeito a isso, eu tenho que trabalhar, declarou o cantor DJ Ives. Vale a pena ressaltar que como eu falei pra vocês, isso tá lá no site do Diário do Nordeste. E resumindo aqui pra vocês, eu achei isso muito interessante. Porque assim, não é sobre só votar o sucesso, votar as paradas nacionais. E sim, porque o cara, ele precisa trabalhar. E tem pessoas, como eu falei pra vocês anteriormente, que precisam do seu trabalho para sobreviver. Porque tem muitas famílias que precisam dos shows. Como eu já tinha falado antes mesmo, o DJ Ives cessou. Falei, gente, antes dele cessou, até antes dele decidir lançar essa música. Falei, gente, porque o cara, tem pessoas por trás dele que precisam do seu trabalho. E principalmente, ele tem que trabalhar porque sua filha, agora mais que nunca, vai precisar que ele trabalhe para pagar escola, etc. E aqui, ele acabou falando mais algumas coisas que eu vou ler aqui pra vocês. Ainda segundo o Paraibano, ele vinha sendo cobrado pelo público por novos trabalhos. Entre aspas, disse o DJ Ives. Essa música em especial com o Massinho foi mais em respeito a todos que gostam de meu trabalho. Eu precisava soltar algo que, de fato, muitas pessoas estavam me cobrando por isso. Isso aqui que o DJ Ives acabou destacando. Vale muito a pena vocês irem lá no site do Diário do Nordeste ler com mais detalhes. Eu só quis aqui falar mais os pontos mais importantes que eu achei. Mas, no mais, rapaziada, foi isso aí que o DJ Ives acabou falando que ele precisa trabalhar pra ajudar as pessoas que estão ao seu lado. E aí, o que é que vocês acharam aí dessa música do DJ? O que foi que vocês acharam da volta do cantor aos lançamentos? Vocês acham que ele deve lançar mais músicas de agora em diante? Qual a opinião de vocês sobre esse caso? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje aí mostrando essa notícia muito rápido. falando sobre o DJ Ives, eu espero que vocês tenham gostado. Então, um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto!